Música Eu quis saber onde você se encontrava, quando o silêncio tomou conta de mim Eu me perdi enquanto te procurava, entre nós havia um muro de Berlim Sim, 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 o que mais me desesperava, era noite fria, a cama vazia Eu e minha sombra, passava o tempo o medo me dominava, e eu levando aquela vida de cão A falta que você fazia me atordoava, você era a dona do meu coração Sim, 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 o que mais me desesperava, era noite fria, a cama vazia Eu e minha sombra Você era a banda que me acompanhava, minha rua, minha turma, meu país E me deixou na mão sem nem dizer nada, tudo certo foi você quem quis Agora não, 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 antes só do que mal, amado Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Eu e minha sombra Você era a banda que me acompanhava, minha rua, minha turma, meu país E me deixou na mão sem nem dizer nada, tudo certo foi você quem quis Agora não, 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 antes só do que mal, amado Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Eu e minha sombra Eu e minha sombra Eu e minha sombra Eu e minha sombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra Hoje na noite fria, na cama vazia, nada me assombra